Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Washington Lisboa e essa é mais uma notícia polêmica, hein? Onde atores da Globo aderem à greve geral e a emissora tem reação surpreendente. Celebridades globais, mesmo em altos salários, decidiram não trabalhar. Grandes nomes da Rede Globo de televisão decidiram mostrar que são politizados e que estão irritados com o governo federal. Nessa sexta-feira, dia 28, eles aderiram ao chamado greve geral, a paralisação, que acabou mobilizando as principais centrais sindicais do país, que, de acordo com informações, colocam gente boa vinculada ao jornal Globo. Nomes como o de Daniel Oliveira e de Sofia Charlotte decidiram simplesmente não bater em um ponto no canal carioca, assim como milhares de brasileiros. No caso deles, não foi a falta de ônibus que os impediram de chegar aos estúdios da Globo, o antigo Projac, mas a falta de vontade diante de tudo que acontecia no mundo externo. Os dois são personagens principais na minissérie Os Dias Eram Assim, que fala justamente de política. Na minissérie, o Brasil retratado é o da ditadura, também conhecido como o golpe militar. Hoje, alguns partidos de esquerda tentaram dizer que o atual presidente do nosso país, Michel Temer, do PMDB, teria dado outro golpe. Depois de uma conversa na véspera da greve geral, como mostra uma coluna do jornal Globo, os dois comunicaram a decisão à direção do programa, que cancelou todas as gravações, mesmo das cenas que os atores não participaram. E remarcá-las para outra data, eles não teriam sido os únicos. Além do casal com os papéis importantes, a consagrada Cássia Kiss diz também que não gravaria na data. A coluna do jornal O Globo não comentou se a emissora, que contrata Daniel Oliveira e Sofia Charlotte, fará alguma coisa em relação à atitude dos dois atores, mas é provável que não. Em outras oportunidades, o canal diz que respeita a ideologia política de seus contratados. Recentemente, um protesto contra assédio sexual cometido por José Maia, contra a figurinista Suto Nani, ganhou os bastidores do canal. O movimento, mexeu com uma, mexeu com todas, tomou os gramados da empresa da família Marinho, que acabou pedindo desculpas à ex-contratada, e diz que afastaria José Maia do vídeo. A assumida dele é, por tempo, determinado. Muita gente fez piada com o fato de atores famosos terem participado, de uma forma ou de outra, da greve geral. Alguns questionaram que se os salários deles seriam muito altos, e que não estariam tão importados com a mudança da previdência proposta por Michel Temer, que muda o tempo de aposentadoria, mas também o percentual para os movimentos sindicais, que devem ser enfraquecidos. Olha aí, galerinha, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, deixe também a sua opinião sobre a situação desses atores, que fazem greve. Será que eles realmente não precisam do dinheiro? Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário. Meu nome é Washington Lisboa, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.